Música Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Quero glorificar a Deus por esta manhã De estarmos reunidos na presença do Senhor Para glorificar e exaltar o nome que é acima de todo nome O nome precioso de Jesus Também quero glorificar a Deus pela vida do patriarca das missões Pastor Cezino Bernardino Também Pastor Reuel Bernardino Que o Senhor possa abençoá-los com toda a sorte de bênção e de vitória com este trabalho Pastor Marco Aurélio Também quero glorificar a Deus pela vida do Pastor Elianzer Moura Que Deus o abençoe junto a sua família Junto a sua casa Que na verdade são amigos particulares Nós amamos seus filhos, sua esposa Em nome de Jesus Pastor João Carlos Que Deus o abençoe Em nome de Jesus Sem mais delongas Se coloque de pé querido Por gentileza Em reverência a palavra do Senhor E que Deus possa abençoar todos os pastores que aqui estão nesta reaguada Querido abra a sua Bíblia No segundo livro de Samuel No capítulo 6 Segundo livro de Samuel No capítulo 6 No versículo 11 Da palavra do Senhor Da palavra de Deus Quero cumprimentar também Quero cumprimentar também Quero cumprimentar também a todos os nossos irmãos Que nos acompanham Pela internet Pelo Brasil e o mundo Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Segundo livro de Samuel Capítulo 6 Versículo 11 A palavra do Senhor Diz assim E ficou a arca do Senhor Em casa de Obede Edom Hoje é teu Três meses E abençoou o Senhor A Obede Edom E a toda a sua casa Tome o teu assento querido Por gentileza Em nome de Jesus Amados e queridos irmãos Eu estava observando Nas escrituras sagradas Sobre o que primeiramente Representa a arca da aliança A arca do conselho Sabemos que a arca da aliança Ela representa a chequená de Deus Ela representa a presença majestosa Do nosso Senhor E nós podemos então ver Que dentro deste contexto Dentro deste conteúdo Eu pude ver duas diferenças Sobre aquele a quem leva A arca da aliança Eu estava observando No primeiro livro de Samuel No capítulo 7 Sobre a vida De um homem Por nome Abinadab Em que este homem Ele estava Com a arca da aliança Em um período De nada mais Nada menos Do que 20 anos Diga comigo 20 anos Pastor O que significa isso? Eu vou lhe explicar A palavra do Senhor Diz que Naquele tempo De Aminadab O povo de Israel Estava servindo Estava adorando A outros deuses E a Bíblia nos fala Que eles estavam adorando Os balins Que representava O Deus da fertilidade E estavam também Adorando Aos deuses Astarotes Que era o Deus do amor E o Deus da guerra E por conta disso O Deus de Israel Não estava se agradando Porque a sua honra Estava dividida Porque o seu senhorio Não era mais para ele Mas sim para outros deuses Quando a palavra do Senhor Nos diz Que só a Deus Adorarás E só a Ele Prestarás culto E agora eu observo A vida de um homem Em que a arca da aliança Não ficou 5 anos Não ficou 10 anos Muito menos 20 anos Em sua casa Mas em um período De 3 meses Diga comigo bem forte 3 meses A palavra do Senhor Diz que enquanto a arca Esteve dentro de sua casa Deus abençoou Tudo quanto Ele possuía Deus abençoou Tudo quanto Ele tinha O que eu quero dizer com isso Nesta noite Nesta manhã Aquilo que você estava Quem sabe Aguardando por muito tempo Por muitos anos Em 3 meses Levante a tua mão Para receber esta palavra Deus vai fazer um reboliço No meio da tua parentela Aquilo que não aconteceu Durante anos na tua vida Em Tentecaçuro e Cantarabagai Em 3 meses Deus vai fazer reboliço Deus vai trazer mudança Deus vai romper muralha Deus vai virar cativeiro de crente Aqui Quantos acreditam nisso Dê um brado de vitória Eu estou sendo profeta Eu estou sendo profeta de Deus Para a sua vida Nesta manhã Gente que está aqui Que está orando Por uma causa Durante muitos anos Deus vai fazer acontecer Em 3 meses Na tua vida E a partir de hoje Se prepare Haverão sinais Na glória de Deus Em teu favor Se prepare Porque vai haver mudança Quando você voltar Para a tua cidade Quando você voltar Para o teu estado Ah Aquele negócio Vai estar diferente Aquele ambiente Vai estar diferente Vai ter gente Vai ter gente Que vai te pedir perdão Vai ter gente Meu irmão Que vai te retratar Com você Aqueles que disseram Onde está o teu Deus Onde está o teu Senhor Eles verão Que Deus é Na tua vida Quem tem levante A mão e dá glória Quem tem levante A mão e dá aleluia 3 meses Deus vai fazer Um reboliço 3 meses Vai ter assinatura De contrato 3 meses Deus vai envolver Aquele processo 3 meses Deus vai trazer A existência Aquilo que não existe Diga pro teu irmão 3 meses Proféticos Pra tua vida Diga o que Deus Está fazendo Diga o que Deus Está te entregando Nesta manhã Pega na mão Do teu irmão E diga pra ele Vai virar notícia Na tua cidade Vai virar notícia Na tua rua O fofoqueiro O mexeriqueiro Vai ter que saber O Deus que você serve Aquele que estava Se levantando Contra a tua vida Ele vai ter que ver O Deus que você adora Você vai calar A boca de Satanás Vai calar A boca do mexeriqueiro Quem tem que levante A mão Onde estão os adoradores Onde estão os adoradores Aqueles que estavam tentando Te matar Eles vão te ver Mais forte do que nunca Aqueles que estavam Dizendo Eu quero ver Até onde ele vai chegar Ele vai ver Ele vai ver você Chegando na tua vitória Ele vai ver você Passando pela porta Que o Senhor abriu Ele vai ver você Meu irmão Estendendo a bandeira Ficando o mastro Da vitória E dizer Deus é fiel Deus é fiel Ele cumpriu Ele falou E ele cumpriu Para o louvor E a glória Agora só para encerrar Escuta A Arca da Aliança Esteve na casa De um 20 anos É aí onde você Vê a diferença Daquele Que entra na igreja Hoje Já é abençoado Amanhã Porque tem muito Crente que muitas vezes Está já acostumado Com a Arca Não dá mais o valor A presença de Deus Para ele o culto É mais um culto Para ele uma manhã É mais um amanhã Mas quem é adorador Ele dá glória a Deus Todo dia Quem é adorador Meu irmão Ele agradece Ele honra o nome do Senhor Não há tempo ruim Para ele servir Não há tempo ruim Para ele adorar E por isso Quando você dá o valor Na Arca Quando você diz Deus em primeiro lugar Na minha vida Ele cumpre com a promessa Ele cumpre com a palavra E se prepare Se prepare O tempo de Deus Chegou Para a tua vida O tempo de cantar Chegou Se coloque de pé Por gentileza Para levar a Arca De Deus Não se leva De qualquer jeito Para servir Para adorar Para pregar Para cantar Para fazer Não se leva A Arca De qualquer jeito A Bíblia Estou sentindo Que Deus Está enchendo Este lugar Nós vamos levantar Um clamor Eu quero convidar Você A sair do teu lugar E vir ao altar De Deus Você que Crê Que três meses Deus vai fazer Um reboliço Sai do teu lugar Agora Sai Três meses A partir de hoje Você estava esperando Há anos Mas você entendeu O mistério Mas você entendeu A palavra Mas você entendeu A mensagem Você que está enfermo Também Pastor Eu estou com dores Aqui no meu corpo Eu tenho um caroço Eu tenho um nódulo Eu tenho um câncer Enquanto eu estou ministrando Aqui O Senhor me disse Que tem uma mulher Por nome Elizabeth Que está lá em Belo Horizonte Vendo pela internet Este culto agora Deus está entrando Com providência Dentro da tua casa Você não vai passar Por essa cirurgia Deus está te operando Agora Você que até estava dizendo Deus fala comigo Deus corre Deus conhece O teu nome E o teu casamento Não será destruído Não Onde estão os adoradores Que estão aqui Nesse lugar Levante a mão Acho que você não entendeu Onde estão os adoradores Faça um barulho de glória Pegue na mão Da pessoa que está do seu lado Deus vai exaltar a gente Aqui nesta manhã O Espírito Santo São os adoradores Estão os adoradores Estavam pensando Que você ia sumir Estavam pensando Que você não ia suportar Você que está enfermo Põe a mão Sobre a enfermidade Feche os teus olhos A unção que está Sobre a tua vida Vai ser transferível Para a vida Do teu irmão Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Escancar E a janela do céu Agora Escancar E a janela Da eternidade Comece a encher Estes vasos Agora Espírito Santo Do Senhor Aqueles que entraram Enfermos Aqui agora Esta pessoa Que se encontra Doente Que está Nos acompanhando Pela internet Meu Deus Após esta oração Esta pessoa Vai ligar pra cá E dizer O Senhor Me curou O Senhor Me libertou Espírito Santo Levante a mão Do teu irmão Agora Em nome do Pai A unção Que está Sobre a tua vida Vai passar Para a vida Do teu irmão Agora Em nome do Filho Nosso querido Vai estar Louvando Silvia Lipe Glória a Deus Em nome Em nome Do Espírito Santo Vai recebendo Vai Receba Meu Deus Meu Deus Deus está Curando Gente aqui Deus está Curando Gente aqui Seja cheio Receba A unção Receba A unção Receba A poder De Deus Só Só É Ê Obrigado.